E é com grande felicidade que na Goiás TV nós temos o privilégio de receber o queridíssimo padre cantor que eleva o nome de Deus e carrega multidões, Alessandro Campos. Muita alegria que eu estou mais uma vez nesta terra que eu gosto muito, essa terra do piqui com galinha caipira, que eu sou apaixonado. Para mim uma das melhores culinárias desse Brasil está no Goiás. Fala um pouquinho da sua carreira, esse grande sucesso, surpreendeu ser amado em todo o Brasil? Sabe que é muito bom você amar e ser amado, é fantástico. Eu confesso que me surpreendi sim, sem sombra de dúvidas. Eu sempre quis ser padre, com 7 anos de idade eu já sabia o que eu queria ser. Com 7 anos eu brincava de celebrar missa com suco de groselha, bolacha Maria e vestido com a camisola da minha avó. Com 13 anos eu fui para o seminário e com 23 para 24 anos eu me ordenei padre, já um dos padres mais jovens aí do Brasil. Já completei 15 anos de padre, passa muito rápido, a vida é assim, passa rápido demais. E a cada dia que passa eu vou entendendo mais e mais que é tão bom você levar Jesus Cristo para as pessoas, principalmente de uma forma diferente como a gente tem levado. E aqui no estado do Goiás é sempre muito especial encontrar uma sacristia nova com as pessoas que abraçam, que cumprimentam, que recebem a gente com tanta alegria e isso não tem dinheiro que pague. Para finalizar, uma mensagem a todos que estão nos acompanhando. Muito bem, nunca se esqueça o seguinte, que o homem decepciona Jesus Cristo jamais. Hoje as pessoas estão tão ligadas com o dinheiro, com a globalização, com o poder, com a mídia, com a tecnologia, e se esquecendo do essencial que é Jesus Cristo, que é Deus. Sabe que o dinheiro, a juventude, a beleza, o sucesso, o poder, tudo isso compra uma belíssima casa, mas não te dá um lar. Tem pessoas que moram numa fazenda maravilhosa, num apartamento maravilhoso, numa mansão maravilhosa, mas não tem família, não tem amigos. O dinheiro compra todos os remédios, mas também não lhe dá saúde. Por isso, quero dizer para você, de modo muito especial, você telespectador aqui de Cachoeira Alta, Goiás, o homem mais rico do mundo e a mulher mais rica é o homem e a mulher que tem quatro coisas. Se você tem essas quatro coisas, considere-se o homem mais rico do mundo e a mulher mais rica. Deus, família, amigos e saúde. O resto a gente corre atrás. E é claro, para finalizar, tem que ter uma palhinha. Nasci em Goiás, lá em Jataí, do meu grande estado eu nunca saí, meu lindo planalto eu já percorri, encontrei fartura, miséria não vi, em Pires do Rio, aonde aprendi, a cantar sereno para o Brasil ouvir, para meus companheiros eu estou aqui, para cantar com classe tudo que aprendi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí